Música Eu quero me dirigir a categoria que eu tenho esforçado para representar aqui na Câmara Municipal Os professores e professores Mas nós não podemos aviltar aqueles que são modelo e devem ser respeitados como autoridades Durante os últimos dias nós temos feito vários debates aqui na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa Eu estou entre aqueles que defendem que esse momento exige um freio de arrumação Porque o povo de Fortaleza exige que nós como vereadores e vereadoras estejamos fiscalizando a qualidade da escola Se essa escola tem quadra ou não tem quadra Se a América Escolar está sendo oferecida da forma adequada Se a remuneração dos professores é digna Nas redes sociais Quer seja em um lado, quer seja em outro Uma discussão estéreo que muitas vezes pode render debates, pode render promoção pessoal Mas o povo está cuidando do que realmente dá Esse é o debate da educação do nosso município Por isso senhor presidente, eu quero parabenizar A todos aqueles que defendendo uma posição ou outra concordam que está na hora de dar um freio de atuação Nessa discussão Para que eu sou de patamar Para que eu tenha um grau acima do que nós estamos vendo de profundidade e qualidade nessa discussão Não se dispõe de educação xingando o outro Quer seja em outra posição, quer seja na rua Se dispõe de educação em primeiro lugar Se dispõe de educação em primeiro lugar Ouvindo o professor Sujeito mimado Sujeito mimado Que é cheio de veigo Mal acostumado Tem nada no creme Homofobia é crime sim Jorge Pinheiro O bicho para de comer capim